Na Ótica Boa Vista você encontra lentes e armações com os menores preços e facilidade de pagamento de verdade. E você ainda encontra óculos solares masculinos, femininos e infantis de 20 a 50% de desconto e ainda dividimos em até 12 vezes nos cartones. Ótica Boa Vista, o conforto dos seus olhos na rua 15 de novembro no centro de Araguaína.